O convém ser essa rapaziada aí que tá te batendo e que tá colocando o voto contra você. Realidade. Eu mesmo não sabia, né? Tá, vamos lá pra realidade. Eu não sabia desse caso. Você é cristão? Eu sou. Eu sou cristão. Se alguém pedir pra você orar, você vai negar a oração? Não. A mulher pediu hora pra mim e eu orei. Fiz certo. Aí um cara olhou e falou, eu tava ali pertinho. Não, isso não é verdade que o Marçal tá fazendo. Perguntou pro sócio mesmo e ele falou, é tão verdade que ela não levantou. Eu fiz a oração, aconteceu o milagre. Próximo e eu vou continuar orando quantas vezes for preciso. Ponto. Caso da cadeira ganha isso. Segundo do monte. Eu subi cinco horas depois de todo mundo. A metade foi embora, a metade subiu. Subiu cada um porque quis. E a gente desceu em paz e tá tudo certo. E agora se você perguntar, teve um segundo caso? Eu aprendi com o erro, deu tudo certo. Ninguém que tava no grupo achou ruim. Aí alguém fica insistindo nesse assunto. Tudo certo. Sobre esse negócio do banco. Eu trabalhei pra um cara. Eu fazia, até contei isso pro Edson, pro aquele que matou lá. Matou não, né? Ele resolveu o problema do Lázaro lá. Ele me contou no meu podcast. 135 tiros. 128. Eu acho que dá pra botar. É, o cara também tava com duas armas e tudo. É o seguinte. Eu trabalhei consertando o computador. Três meses ganhando 400 reais. Depois aparece um processo por 13 anos. E quantos anos você tinha? Tinha 17 por 18. Algumas semanas com 18 anos. Eu fiquei louco com aquilo. Aí eu tive que usar advogado do Estado. O advogado do Estado falou, ó, isso aqui é complicado. Vai te dar problema. Arrumou um advogado particular. Arrumou um advogado. Cobrou 2 mil. Eu não tinha dinheiro pra pagar os 2 mil. Sabe o que aconteceu? Correu a revelir. 13 anos. Depois prescreveu o processo. Graças a Deus. Meu pai me ensinou a ser homem. Nunca eu toquei nada de ninguém. Zero. Zero possibilidade de ver eu fazer isso. Se eu for pegar minha trajetória, meu irmão. É manchada com isso aí? Sim. Só que é igual a roupa de alguém que é manchada. Eu lavei isso trabalhando. Eu era atendente de calceta. Eu cresci. Não tenho vergonha nenhum de falar sobre isso. Vão ficar usando isso? Vão. Eu quero saber quanto que eu devo. Devo nada. Nunca toquei nada de ninguém. Fui injustiçado. Não tinha como pagar esse advogado. E o pau torou solto. Foi a revelir o processo. No dia que eu descobri que estava prescrito, eu nem acreditei. Fez nada. Ninguém movimentou. Teve as primeiras movimentações do advogado. Quando passou esse período, eu falei, acabou. Então, sim, graças a Deus. Sabe o que aconteceu dentro de mim? Um senso de justiça. De odiar a injustiça com os outros. Alguém me perguntou, por que você defendeu o Bolsonaro nisso? Porque eu conheço a honestidade dele. Ele é um cara honesto. Eu vi ele fazendo isso. Eu sei o que a mídia está fazendo para destruir ele e tentar prender ele. Não acho o caso de corrupção. Ele pôr na mão e fica cercando com joia daqui e dali e tal. Então, esse senso me ajudou, cara. Eu fiz direito. Me ajudou muito a não entrar enlatada. Não me curvar para ninguém. Toda hora que eu vi um cheiro de coisa, opa, não quero entrar nisso aqui, não. Então, isso me ajudou muito, sabe? Então, isso me ajudou muito, sabe?